Olá pessoal, fim de treino aqui na Cidade do Galo, nessa tarde de segunda-feira, dia 16 de setembro. Vamos conferir tudo o que aconteceu por aqui hoje. Hoje na representação dos jogadores em campo, apenas os reservas e quem pouco atuou contra o Internacional. Os titulares ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo. Rodrigo Santana e seu auxiliar, Lucas Gonçalves, ficaram fazendo os estudos sobre o time do Colom. E a novidade foi a presença de Maidana, dando voltas no campo, ainda no seu processo de restabelecimento de uma lesão na coxa direita. Jair também apareceu no campo, segue em tratamento, se recuperando de um estiramento no músculo posterior da coxa direita. O Atlético se prepara a partir de amanhã para enfrentar o Colom na quinta-feira pela Copa Sul-Americana, sabendo que poderá contar com o zagueiro Igor Rabelo, que volta à zaga atleticana. Não poderá contar com o Ramon Martínez para o meio de campo. Possivelmente Zé Welleson deve ser a opção de Rodrigo Santana, que já adiantou que Franco de Santo será o comandante de ataque no jogo de quinta-feira. Ricardo Oliveira será reserva nesse jogo. E a dúvida fica ainda sobre Bruninho, se será titular ou não da equipe, já que Rodrigo Santana ainda não tem essa confirmação. Podendo inclusive tirar Cazares para a entrada de Bruninho, ou até mesmo Vinícius para a entrada de Bruninho. Isso deverá ser definido no treinamento de amanhã, ou até no treinamento de quarta-feira, feito na Argentina, em Rosário, quando o Atlético depois segue para Santa Fé para enfrentar o time do Colom na quinta-feira. Esse boletinho é um oferecimento de Carijós Crédito. Se você está precisando de empréstimos para quitar suas dívidas, pagar suas contas ou mesmo realizar aquele sonho que está esperando há tanto tempo, procure a Carijós Crédito pelo Zap ou telefone 99-793-9073. Um grande abraço a todos.